E a campanha de vacinação contra a dengue terminou e não vai ser prorrogada. O número de pessoas imunizadas ficou bem abaixo da meta. Além de ser o dia D da multivacinação, era ainda a última chance para quem não havia tomado a vacina da dengue. Os primos Christian e Lucas, de 17 e 19 anos, garantiram a dose. Resolvi vir no último dia mesmo. Foi mais porque os pais insistiram ou não? Não, porque eu quis vir mesmo, proibir. A gente sempre pensa, pode acontecer com o próximo, mas com a gente nunca vai ser. É assim que acontece também. Em todo o Paraná, foram aplicadas mais de 176 mil doses da vacina, 29% da meta. Quase 30 mil londrinenses, que têm entre 15 e 27 anos, foram vacinados. A gente espera com isso aumentar um pouquinho os números da cobertura, que ficou bastante aquém daquilo que desejávamos, né? Para gerar o impacto necessário no controle da doença dengue em nossa região. Dentre os 22 municípios que formam a 17ª Regional de Saúde, a cidade mais consciente da importância da vacina foi Jataí, onde 1.775 das 2.770 pessoas do grupo de risco tomaram a vacina, ou 65%. Com o final da campanha, começam os preparativos para a aplicação da segunda dose marcada para fevereiro. A terceira está marcada para setembro, e a imunização completa só acontece realmente com a aplicação das três doses. A 17ª Regional de Saúde avalia que não foram registrados tantos problemas relacionados a reações adversas. A vacina é segura e a vacina é eficaz e ela não oferece risco para as pessoas. O SUS é experto em várias vacinas. Toda vacina oferece um certo nível de desconforto e possibilidade de reação adversa. No entanto, até agora, nenhum evento mais sério ou mais importante. Eu fico aqui pensando como nós nos iludimos ao longo de todo esse tempo, achando que a população, de fato, estava preocupada com a proliferação do mosquito que transmite, entre outras doenças, a dengue. Imaginem, senhores, se nem a vacina estão tomando. Gente, é ir no poço e tomar a vacina para não morrer. E mesmo assim não conseguiram atingir a meta. Você acha que existe algum perigo de dar uma olhadinha no quintal para ver se tem água parada? Ah, mas não tem perigo. Mas não tem perigo. Eu fico imaginando qual será o próximo passo. No trânsito já estamos acostumados, né? Se a gente não for multado, a gente se mata mesmo. Então, isso daí é simples. Você foi multado por quê? Ah, porque eu não respeito a minha própria vida. Não uso o cinto, ultrapasso o limite de velocidade, eu furo o semáforo, eu falo o celular, eu falo, faço de tudo, tudo para me matar. Mas vem um tal de governo, vem uma tal de agente de trânsito, insiste para que eu não morra. É um negócio meio doido. E com a dengue, eu acho que vai ter que ser nesse naipe aí também. Nesse naipe. Vacina está aqui. Tomou vacina? Tomou, parabéns. Não tomou a vacina, vai ser multado. Ou então o seguinte, ou então o seguinte, aparece no hospital amanhã ou depois, para utilizar o SUS, para se tratar de dengue, e é constatado que estava beneficiado pela vacina e não tomou a vacina, perde automaticamente direito a utilizar o Sistema Único de Saúde. Não. Isso é uma irresponsabilidade. Não tomar vacina é uma irresponsabilidade, uma falta de respeito com quem utiliza o SUS, uma falta de respeito com todo mundo que trabalha para pagar imposto. Porque depois custa muito mais caro para tratar no posto de saúde. Tem que ser desse jeito. Não tomar vacina, perde direito de usar o SUS para tratamento contra a dengue. É só assim que a gente funciona nesse país mesmo? Então, taca a lenha.